Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisando Games. E hoje eu vou falar sobre uma notícia que bombou no mundo old gamer, ou seja, no mundo do pessoal que gosta de games antigos. Para quem não sabe, o famoso youtuber que mora no Japão, Velberan, anunciou que em breve estará voltando de vez para o Brasil. Velberan é um brasileiro que mora no Japão desde 2008 mais ou menos. Hilário começou um canal de games antigos, assim como os que eu gosto e que você, meu espectador, também gosta. Se tornou grande referência nesse ambiente retro gamer. E hoje em dia, ele é um dos maiores youtubers brasileiros notáveis nessa cena retro gamer. E eu mesmo acompanho ele desde o início, lá desde 2012, quando ele começou a produzir vídeos. Sempre admirei o Velberan pela sua postura humilde e sincera, com muito conhecimento no mundo dos videogames. E agora nós tivemos essa notícia que ele vai voltar para o Brasil, depois de quase uma década morando no Japão. Bem, o que eu acho sobre isso? Eu entendo a visão dele. Ele explica no seu vídeo de declaração que vai voltar ao Brasil, pois aqui ele irá encontrar melhores oportunidades de trabalho e também para sua família. Lembrando que ele tem um filho de 12 anos e uma esposa, ele não vem sozinho. Eu até entendo o ponto de vista do Velberan em querer melhorar de vida. E muita gente está criticando o rapaz, porque ele está deixando luxo para viver no lixo. Ou seja, saindo de um país de primeiro mundo como o Japão e vindo para o Brasil. Eu entendo o pessoal que pensa isso. O nosso país está numa situação muito delicada em todas as esferas. Seja educação, saúde, segurança. Está muito difícil. O país enfrenta uma recessão como nunca havia visto antes. Então, a maioria está acreditando que o Velberan está fazendo um péssimo negócio. Mas veja bem, pessoal. Nem eu, nem vocês, estamos na pele do Velberan. Só ele sabe o que é bom para ele e sua família. Então, eu vou deixar aqui os meus votos positivos de felicidade e sucesso para que ele venha para o Brasil e permaneça por aqui sem problemas. E que tenha bastante prosperidade, felicidade e sucesso na sua nova vida. Por um outro lado, também fico bem contente porque o Brasil vai agora ganhar um youtuber nativo nas suas terrinhas. Ou seja, o Velberan vai estar aqui perto da gente. Vira e mexe, poderemos esbarrar com ele em algum evento, como a Brasil Game Show e muitos outros que acontecem por aqui. Sendo que o Brasil tem uma cena gamer muito forte e relevante para o mundo. Então, resumindo tudo o que eu falei, Velberan é um youtuber de respeito. Possui dois canais de sucesso. Um que mostra a vida dele no Japão e o outro de games, que é mais antigo. Sendo seu canal principal. Canal o qual eu admiro muito e gosto muito do seu estilo. Então, desejo toda força e sucesso ao Velberan. Não vou ficar criticando ele porque eu não sei o que se passa na vida pessoal. E isso somente quem sabe é ele e sua família. Portanto, vamos deixar pelo menos mensagens positivas para ele. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, meus amigos. Vamos comentar aí o que vocês acham dessa decisão do nosso amigo Velberan voltar para o Brasil. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! A gente se vê no próximo vídeo.